Papaduriera Chama que eu vou, pra você ficar sem e se eu não for Fico mal, sem grande amor Quando passa por mim, grande amor, dá um sinal Chama que eu vou, pra você ficar sem e se eu não for Fico mal, sem grande amor Quando a beleza grande do amor passa, escaça É dor do mundo, é gente corrar a fumaça Traça e apaga um Quando a beleza grande do amor passa, escaça É dor do mundo, é gente corrar a fumaça Traça e apaga um Quando passa por mim, grande amor, dá um sinal Chama que eu vou, pra você ficar sem e se eu não for Fico mal, sem grande amor Quando passa por mim, grande amor, dá um sinal Chama que eu vou, pra você ficar sem e se eu não for Fico mal, sem grande amor Quando a beleza grande do amor passa, escaça É dor do mundo, é gente corrar a fumaça Traça e apaga um Quando a beleza grande do amor passa, escaça É dor do mundo, é gente corrar a fumaça Traça e apaga um Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Quando passa por mim, grande amor, dá um sinal Chama que eu vou, pra você ficar sem e se eu não for Fico mal, sem grande amor Fico mal, sem grande amor Quando passa por mim, grande amor, dá um sinal Chama que eu vou, pra você ficar sem e se eu não for Fico mal, sem grande amor Quando a beleza grande do amor passa, escaça E a dor do mundo, é gente corrar a fumaça Traça e apaga um Quando a beleza grande do amor passa, escaça É dor do mundo, é gente corrar a fumaça Traça e apaga um A dor do mundo, é gente corrar a fumaça A dor do mundo, é gente corrar a fumaça